Hoje vamos aprender os sólidos geométricos. Vocês sabem quais são os tipos de sólidos geométricos que tem? Preste atenção que nós vamos contar pra vocês. Adivinha o que é isso? Sim, é uma esfera. As esferas são como esta bola de tênis. Ou como esta bola de boliche. E aqui temos um cubo. Ele tem seis caras quadradas idênticas. Os dados são cubos. E esta caixa também é um cubo. Esta figura é um cilindro. As suas duas bases são planos circulares iguais. O cilindro é como esta lata. Ou como esta vela. Aqui temos um prisma. As bases deles são iguais. Existem muitos tipos de prisma. Esta caixa de leite é um prisma. Como vocês podem ver, as bases são dois quadrados iguais. Este prisma tem dois triângulos como base. É como uma rampa. Uau, que rápido! Esta é muito fácil. Com certeza vocês já conhecem. É uma pirâmide. A base é um polígono. E os lados são triângulos que se encontram na ponta. Que também se chama vértice. Sim, como as pirâmides do Egito. Ou como a oca deste índio. Por último, vou ensinar para vocês o cone. Tem uma base circular e um vértice. O cone é como este chapéu de aniversário. Ou como esta casquinha de sorvete. Ups! Muito bem! Vamos revisar os sólidos geométricos? Esfera Cubo Cilindro Prisma Pirâmide Cone Vocês já conhecem os sólidos geométricos? Muito bem! Escreva nos comentários mais coisas que tem a forma de um cubo. E se quiser continuar aprendendo, inscreva-se no canal da Smile & Learn clicando na foca. Ah, e para ver mais vídeos, clique nestes quadradinhos aqui do lado. Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!